Bairro Jardim Potiguar, região conhecida como a região do zero aqui em Várzea Grande. Equipe da Polícia Militar do Grupo de Apoio do 4º Batalhão recebeu a informação hoje de um homem que estava com simulacro de arma de fogo. A equipe foi lá, localizou o suspeito. Esta ocorrência, inclusive, ela iniciou no sábado. A equipe já estava monitorando este suspeito através do veículo dele. De acordo com as informações, no último final de semana, o suspeito tentou cometer um roubo em uma distribuidora. A partir daí, a equipe começou a monitorar o veículo que ele estava. E hoje, eles acabaram chegando até este suspeito, que foi localizado com dois simulacros de arma de fogo. Quem vai passar os detalhes desta ocorrência é o comandante do 4º Batalhão, o Tenente Coronel Gleber Cândido. Coronel, um suspeito aí que chegou até a ameaçar os policiais com uma arma que é de brinquedo. Sim, essa ocorrência, na verdade, ela começou no último sábado, quando esse suspeito estava em uma distribuidora de bebidas aqui no município de Várzea Grande, estava armado com arma de fogo e estava ameaçando pessoas naquele local. Um policial militar que estava no seu momento de folga percebeu aquela ação, acionou as guarnições da Polícia Militar, porém, não conseguiram naquele momento abordar este suspeito, mas tínhamos a placa do veículo dele. Nós lançamos essa placa no nosso sistema e hoje à tarde esse veículo foi identificado e foi abordado. E no momento da busca veicular, foi encontrado dentro do porta-luvas um simulacro de pistola. Porém, o preso aqui no CISC informou que na sua residência teria um outro simulacro de pistola, que ele também usaria para cometer crimes. No momento em que foram mostradas as imagens para o suspeito detido, ele confessou ser ele que estava naquela distribuidora e, segundo ele, tentaria praticar um crime de roubo, porém, devido ao número de pessoas que lá estavam e este policial que ele percebeu ser policial, muito provavelmente reconheceu o policial, ele desistiu dessa tentativa. Então, ele foi preso na data de hoje em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e também pelo crime de porte legal de arma, tendo em vista que quando você utiliza uma arma de brinquedo ou um simulacro de arma de fogo para o cometimento de crimes, você responde como se a arma de fogo fosse real. Então, ele está preso e foi entregue à autoridade policial judiciária civil. Uma das armas ali, a gente percebe que ela é leve, ela é uma arma de brinquedo mesmo, mas a outra dá para assustar, é uma arma pesada que se parece muito com uma arma de fogo real, né, Coronel? Sim, inclusive as duas, né, se você está à noite com aquela arma de fogo na cintura e você ameaça uma pessoa, a pessoa que não conhece muito de armas e até mesmo os conhecedores podem se confundir. Por isso que a gente sempre orienta para não reagir. Ele tentou cometer crimes com aquelas armas, não sabemos qual das duas, porém, as duas foram pegas em sua posse. Então, ele foi preso e conduzido aqui para a delegacia de polícia civil. Deve informar que ele também já tem passagens pela polícia pelo cometimento de outros crimes. Olha só, Israel, inclusive a nossa equipe chegou a pegar ali no armamento e percebemos que um dos armamentos, ele é bem pesado, assusta de fato a população. Os dois armamentos, como o Coronel falou, de fato assustam ali a população, porque quem está ali no escuro, está de noite, vindo de serviço, cansado, é abordado por um criminoso desse, acaba entregando tudo. Inclusive, esta é a recomendação, não reagir a nenhuma tentativa de assalto, tentativa de roubo, porque também nunca se sabe qual é as verdadeiras intenções do criminoso. Graças a Deus, este foi preso nesta noite. Pode aí responder por diversos crimes. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso.